Os benefícios da atividade física na prevenção da obesidade e da hipertensão arterial. Esses serão os temas tratados no segundo seminário de práticas pedagógicas em atividade física e saúde da UESP. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui em nosso estúdio a professora Patrícia Uchoa, ela que também é organizadora desse projeto. Olá, boa tarde professora. Boa tarde. Bem, de onde surgiu essa ideia e por que unir saúde, bem-estar dentro desse processo de educação? Bom, esse seminário, ele faz parte de um projeto de extensão que nós temos na Universidade Estadual do Piauí e no curso de educação física. Então, nós temos esse projeto que ele acontece uma vez por semestre, que ele é o quê? É um momento de discussão, de reflexão sobre o impacto, a influência do exercício na saúde da população. Tanto como promoção de saúde, como também no tratamento de doenças. Então, nós escolhemos esses temas bem atuais, que envolvem a saúde da população como um todo. Nós temos foco da saúde para a escola, para o escolar, porque nós também temos o curso de licenciatura na universidade. Nós temos licenciatura e bacharelado. E a licenciatura, eles estão sendo direcionados para a escola. Então, nós vamos ter um momento que nós vamos discutir a saúde do escolar. Nós temos também um tema que está muito sendo discutido, que é a influência do exercício na ansiedade e na depressão. Sim. Porque o exercício pode auxiliar nesses distúrbios de ansiedade, como também na depressão. E também sobre obesidade e emagrecimento, né? O impacto do exercício físico em ajudar, ajudar a prevenir a obesidade, o sobrepeso da população. Como esse seminário vai, então, direcionar esses temas? Ele vai tratar de que forma? Através de mesa redonda, através de palestras? E como que o estudante e também as pessoas que vão participar podem interagir? Certo. Nós temos mais ou menos 40 minutos de palestra com professores bem renomados, né? Que foram escolhidos bem a dedo mesmo, professores bons que vão discutir esses temas. Após cada palestra, nós abriremos 15 minutos para discussão, né? Então, os alunos vão estar interagindo com os profissionais que vão estar dando as palestras. Existe também, além das palestras e além da mesa redonda, algum exercício prático? Ah, nós temos mesa redonda também, esqueci de falar. Você pode falar, então, da mesa redonda também. A mesa redonda, ela está voltada para a ansiedade, depressão e atividade física, né? A influência do exercício nessas patologias. Nós teremos uma psicóloga e uma profissional de educação física, né? Porque ela vai atuar o tema de um modo geral, a psicóloga e a profissional de educação física abordando esse aspecto da influência do exercício físico. Então, nessa mesa redonda, cada uma vai expor um pouco sobre o tema e vai haver discussão posteriormente. E em relação à prática, vai haver? Não, prática não. Não vai ter prática. Quando que vai ser o evento? O evento vai ser no dia 26 de junho. Começa às 8h30 da manhã e vai até às 11h50, mais ou menos. É gratuito. Nós só pedimos aos estudantes e aos profissionais que queiram participar que levem um quilo de alimento não perecível para nós doarmos para alguma instituição, que nós estamos ainda escolhendo a instituição. Nós já temos muitos inscritos, né? Temos poucas vagas, mas... Quem quiser participar, como faz? Quem quiser, pode entrar em contato por um telefone, um WhatsApp, eu posso deixar? Sim, pode, sim. É 9840-4142. Pode entrar em contato com esse WhatsApp que a gente vai dar todas as informações. Ok. A gente também, sobre esses temas, em relação à saúde, em relação à atividade física, vai iniciar também uma pós-graduação nesse sentido, não é isso, na UESP? Sim, eu sou a coordenadora dessa pós-graduação, então nós estamos com as vagas abertas, ela vai começar em setembro. O objetivo dessa pós é preparar tanto bacharés como licenciados a atuar na atividade física como promoção e tratamento de doenças, né? E começa em setembro e são 14 meses. As parcelas estão bem acessíveis, o preço está muito bom e professores, vem professores de fora também, como nós temos professores daqui, professores muito bons e vai ser uma boa oportunidade para as pessoas se qualificar. Sim. Em relação ao interesse dos alunos, é notório que os alunos gostam de participar desse tipo de atividade. Como que esses alunos, como que você vê também, né? E como que a participação desses alunos pode influenciar no futuro profissional de qualidade, né? Sim, sim. É importante, né? É importante essa qualificação. Hoje em dia a gente tem que estar se especializando para que leve para a população realmente um trabalho de qualidade. Porque o que a gente observa é que as pessoas querem a todo custo procurar, buscar resultados muito rápidos e elas buscam muitas vezes na internet, com blogueiras, pessoas que às vezes passam informações que não são tão adequadas, não são as mais ideais para a saúde. Então, nós precisamos colocar no mercado de trabalho e nós colocamos realmente na nossa universidade muitos profissionais de qualidade que estão aí, sempre eu encontro com os meus ex-alunos atuando, muitos hoje são professores de universidade, muitos alunos nossos, são professores do Instituto Federal também, professores de bons profissionais que nós temos no mercado. Mas essa qualificação, a busca por uma especialização é muito importante, né? Para preparar esse profissional para o mercado de trabalho, para atuar de uma forma segura, né? Com os clientes. Ok, então Patrícia, muito obrigada pelas suas informações e sua presença. Eu que agradeço, eu que agradeço em qualquer coisa. E sua presença aqui no Alep 1, então muito obrigada. Obrigada, Raquel.